Galera, a gente vai lá pra floresta, agora, beleza? A gente vai conseguir ver os livros. O livro, o Léo, o livro. Peraí. Deixa eu... Deixa eu ficar com o Léo. Peraí, Gabriel. Galera, esse vídeo já vai ser um vídeo da casa. No último vídeo a gente ficou... E a gente vai ir lá na floresta. ...de ver o reflexo. Tentar achar os espíritos no reflexo do espelho. Tá muito estranho. De verdade, galera. De verdade mesmo. A gente vai ir lá na floresta, ver. Acabamos de pegar o livro, o espelho também. E tá todo mundo junto aqui. Pra ver as coisas. As meninas estão lá dentro do carro. E a gente vai ver lá fora o que vai acontecer. Olá! Estão dentro do carro, né? Estão lá. As meninas estão lá dentro do carro. Não, só pra ver se estão bem, só. Vamos lá, gente. Isso que anoiteça. Vamos lá, vamos lá. Bom, galera. A gente vai lá na floresta. Oxi! Leva assim. Leva assim. Até mudou. Mano, nós emou. Você que é louco. Nós emou desastrado, velho. O cara se matando com o espelho aí, galera. Você pode. Pô, na moral que eu tô muito tenso, velho. Porque, tipo, a sala mexeu do nada. Essa porcaria que, por sinal, tá quente de novo. Se livra, galera. Tem uma coisa estranha que ele fica quente do nada. Verdade. Pô, mas aqui tá. Vamos analisar antes de entrar na floresta? Essa imagem que ele tava aberto? O que é isso, mano? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos analisar essa aqui, ó. Vamos deixar essa pene em pé aqui. Qual era a página que tava aberta? A primeira da floresta. A primeira da floresta. Tá. Já sei. Já sei, já sei o que a gente pode fazer. Calma aí. E olha pra lá. Pra floresta? Será que vai ver alguma coisa? A gente só vai conseguir ver pelo reflexo. Quase que a gente não precisa. Só que os flashes vão atrapalhar, mano. É, é isso aí. Vai atrapalhar. Vai atrapalhar os flashes. Tem que achar um jeito de ver, mano. Galera, essa era a página que tava aberta. Tá vendo lá de baixo. Galera, veio uma música tensa do nada. Tá, mas não tem muita coisa aqui, ó. O final... Parece que é bem o final, porque aqui já tem o sol. É o pôr do sol. É agora que é o pôr do sol, mano. É agora. Galera, o pôr do sol tá... Mano. É verdade. É a moral mesmo. Caraca, velho. Agora é sério. Tão batendo muito as coisas, mano. Ô, Gabriel, é impossível as coisas tão batendo muito, mano. Deve ser espíritos elementais, mano. Mano, pôr do sol, com... Caramba, mano. Nossa, mano. Certeza que apareceu. Eu vi o bagulho voando, mano. Deve ter aparecido no espelho, mano. Deve ter aparecido no espelho. Apareceu no espelho. Apareceu no espelho. Apareceu no espelho, isso. Deve ter até aparecido no espelho. No reflexo. No reflexo, mano. Você viu? Você viu ele fechando? Mano, será que... Mano, alguém tava filmando o espelho na hora? Eu acho que eu filmei. Deixa eu ver. Será que pegou algum espírito, alguma coisa tacando, mano? O bagulho... Eu acho que sim, porque tem a ver com o livro, mano. O espelho tem alguma coisa... Mano, se mostrar, velho... Cestou? Eu tô ouvindo, mano. Mano, volta aqui. Não deu. Não pegou? Não peguei. Não peguei. Não consegui gravar, galera. Mano, vamos deixar o espelho aqui, ó. Tá de noite, mano. Vamos deixar o espelho aqui. Não, opa. Acho pior, mano. Vocês ouviram lá? Vamos levar esse espelho. Grava, Gabriel. É, Léo. Cuidado com o fone dele. Calma pra gravar. A gente vai levar esse espelho pra lá. Porque a gente ligou o seguinte. Tava com a parte da... da mata aberta, de frente. E tava no espelho, mano. Como se fosse pra ver alguma coisa na mata. Entendeu? Então, a gente ligou todas as coisas e... Não sei se... Mano, eu tô com medo. E eu não sei se é de noite também, se é de dia. Eu tô com medo, mano. Vamos tentar, galera. Vamos tentar fazer o mais rápido possível. A gente não sabe se é o pôr do sol ou... Se é o nascer do sol. Ou o nascer da lua, né? Mas eu acho que é o... Nascer da lua ou o sol. Tem esse enigma porque tá preto e branco, mano. Não tem cor. Mano, tô falando sim, mano. Não dá pra saber se é preto. Tipo, do céu. Mas, mano... Pássaros... Corvo. É corvo, né? É corvo, né? É corvo. Galera! Será que tem mais alguma coisa a ver, mano? Léo, firma aqui. Gato. Tem que a gente ver o gato aqui, tá? Sim, eu venho. Aqui lá, então. Ele não leva, velho. O que que é a nossa? Você vai levar já? Vamos junto com ele lá, mano. Vamos deixar ele sozinho, não. Vamos aí, Felps. Bora. Galera, a gente vai entrar, então, na floresta agora. E, galera, a gente vai precisar da ajuda de todo mundo. Eu quero que todo mundo baixe um programa, o nome é Print Skrill, né? Que é pra tirar print da tela. Coloquem nos comentários se vocês dizerem alguma coisa. Tira print e coloca o link. Tira print com o celular também. Coloca o link aí pra gente... Porque agora é a forma mais fácil de encontrar o link. Sim, galera. Porque é muito tenso. A gente, no meio do tudo, não tem como... Que barulho foi esse? Eu ouvi, velho. Cuidado aí pra não entrar as teias aí, mano. Cuidado. Que isso, mano? Caraca, velho. Vamos ficar todo mundo junto, mano. Ninguém se separa. Ninguém se separa. Eu pedi dois pra segurar aqui. Dois que segura. Dois que segura de lado, no alto, pra fazer uma gravação. Tá. Minha mãe me ligando logo agora também. Não vou atender. Tô gravando. Segura aqui e peça que eu gravo o seu. Ei! E o Ferrapins grava o do Léo. Minha bateria tá... Você consegue? Você tá andando ainda? É que tá... Ó. Se acabar minha bateria, eu vou começar com o celular da Larissa também. Eu vou lá pegar o celular da Larissa pra continuar. Que isso? Olha ali, ó. Tem gente andando no mato, mano. Vem, 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 vem. Vem. Calma, calma, calma. Vem com o espelho. Cuidado com a teia de aranha ainda. Vem, 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 vem. Mira assim pra lá pra gente ver. Mira pra cá, Léo. Aqui, pra cá, pra lá. Pra lá, pra lá. Tá, galera. Eu vou filmar no celular do Léo aqui, ó. Tá sim. Tem que tá deixando... Lembra daquele... Daquela mesinha que tinha ali, no mato? A gente deixa em pé ali. Mano, será que... Que, Léo? Que, Léo? O cateiro é de aranha, né? Mano, será que não tem que falar nada? Que barulho é esse? Meu Deus, então. Oi, Léo. Vamos sair daqui, mano. É grito de susto, mano. Pera aí, Léo. Pera aí, deixa que... Mano, tem vizinhos aqui ou não? Eu vi uma coisa ali. Tem vizinhos aqui ou não, mano? Cara, eu vi alguma coisa ali, mano. Juro. Deixa eu ver. O celular do Léo aqui. Calma, calma. Vem pra dentro. Caraca. Calma, Gabriel. Para aí, para aí. Mira lá pra baixo. Deixa eu ver o espelho. Em pé, em pé. Em pé, em pé. Segura. Mano. Não tô vendo nada. Eu tô vendo. O quê? Eu acho que eu vi alguma coisa passando. Rapaz, olha isso aqui. O quê? O quê que é isso? O quê que é isso, Ítalo? Olha aqui. O quê que é isso aí atrás da árvore? No reflexo de espelho, mano. Sério, mano? É sério. Sumiu. Eu dei um zoom no reflexo de espelho. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Volta, volta aqui. Aqui, o quê que é isso aqui? Parece um rosto, mano. Mano. Eu não vou ficar aí, não. Vocês é louco? Vamos voltar. Mano, vocês estão vendo muita bosta já, velho. Volta, 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 volta. Vambora, vambora, vambora. O livro tá aí, ó. O livro tá aqui, ó. Ai, caramba. O que foi, velho? Que pena, velho. Vambora. Olha o tamanho desse bicho aqui, mano. Que bicho? Aqui, ó. Pega o livro, pega o livro. O livro tá aqui, ó. Eu pego, eu pego. Tá. Mano, você é louco. O que que é? Vocês estão ficando loucos. Eu vi. Tem árvore branca. E a gente foi até a metade da floresta. Ou tem árvore branca. Só fica aqui grandona, né? Mano, vamos pesquisar no livro se tem alguma coisa. Mano, é. Será que não tem que falar alguma coisa? Tipo, um ritual pra aparecer? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha o vídeo, tá? Será que o espelho é tipo um portal, mano? Mano, não sei. Mas eu vi uma coisa muito fria. E a gente só consegue ver as coisas dentro do livro? Ou através do espelho? Deixa o seu like, compartilha e comenta, tá? E, galera, lembrando que a casa também, agora, a gente não sabe o que vai fazer com a casa. A gente vai vender, se vai... Se o título vai continuar com ela, mas... Já estamos vendo uma outra, galera. Foi vinha das dúvidas pra gente brincar. É, porque pra gente ficar lá, pra gente, na verdade... Tem um momento de lazer, morar e tal. Aqui a gente tá se arriscando muito, mano. Muita de uma casa bem mais normal que essa daqui. Sim. É isso aí. Tá escurecendo já. É nóis. Feiamente. Aí, Léo. Obrigado. É nóis. Bom, galera, é... Eu não sei o que os meninos conseguiram pegar ali, que eu tava segurando o espelho, mas... É... Deram pra vocês escurtarem que bem provável que a gente mude de casa, uma casa mais tranquila, mais legal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa pela qualidade de imagem, entre outras coisas do tipo. Tô me esforçando bastante pra gravar pra vocês. De verdade. É... Eu espero que vocês continuem ainda acompanhando o canal. Porque... Tá muito tenso as coisas e a gente tem... A gente se arrisca pra gravar as coisas pra vocês aqui também. Beleza? Então eu vou encerrando o vídeo por aqui. O canal de todo mundo tá aí na descrição. Todo mundo da gang tá com o aplicativo. Então, baixa lá que toda vez que sair vídeo novo vai chegar notificação pra vocês. E é isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!